25 atores famosos que namoram ou são casados com homem parte 1 Igor Coso, ator da Globo e da Record e o seu marido, o advogado Heron Ícaro Silva e o ex-cantor do The Voice Brasil, Isra O português Pedro Carvalho e o advogado João Henrique Tem também Luiz Lobianco, humorista da Globo e do Mood Show e o pianista Lúcio E ainda Armando Babaioff, ator, humorista e Vitor Tem também Irandi Santos, ator de Pantanal e o professor Roberto E ainda o galã de várias novelas da Globo e da Record Tiago Mendonça e Henrique Johnny Massaro, ator e galã da Globo e o seu namorado João Paulo Leonardo Vieira, ator e galã da Globo e da Record e o marido Leandro, moram em Portugal Como esquecer Marcos Caruso e o Marcos, seu marido, enfermeiro Tem também Heron Cordeiro, de Pantanal e de América e o marido Rodrigo Não dá pra esquecer o ator e humorista Pedroca e Michel Blois Chegamos ao ator Carmo Dallavecchia e o escritor de novelas como Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro Como esquecer o galã Bruno Fagundes e Vitor Fernandes, ex Malhação Tem também Neila Torraca, o eterno Vlad de Vamp e Ed Botelho Lucas Leto, de Malhação e de várias novelas da Globo e o diretor Marcelo Chegamos a Jesuíta Barbosa de Pantanal e da Globo e o seu namorado Gabriel E ainda o galã Marcos Pigossi, da Globo, da Netflix e o diretor italiano, seu marido Marcos Marco Nanini, o eterno Linneu de A Grande Família e o seu marido Fernando, há mais de 30 anos juntos Se inscreve pra segunda parte, porque pra encerrar, Pedro Sampaio e o modelo Henrique E a gente vai se inscrever pra encerrar, mas de 20 anos juntos E aí E aí E aí Obrigado.